Fala pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo aqui de novo, tenta fazer um vídeo mais detalhado da regulagem aqui do meu skimmer do Headstarfish A regulagem que esse skimmer tem seriam duas A altura do pescoço, onde você pode regular aqui no suporte São três parafusos, vocês podem ver que tem três furação E aí você vai regulando a altura Quando eu peguei o skimmer, ele ficou lá embaixo, eu usava os dois parafusos Então eu coloquei um parafuso aqui e um outro parafuso no meio Aí eu regulei ele Só que acontece, com o tempo eu percebi que começou a transbordar Aí eu fui levantando, levantando Cada dia eu ia percebendo que voltava a transbordar, eu levantava Aí eu deixei no máximo, na altura máxima Isso aqui no meu caso do meu aquário De repente na parte de vocês, não precisa fazer isso No meu caso eu tive que fazer isso Então, o que eu fiz aqui? Tirei o parafuso, coloquei um parafuso lá embaixo, no último buraco só Levantei ele todinho E ele ficou assim Aparentemente, ele está regulado, está tirando sujeira, tudo Tem dia que às vezes eu doso algum produto Levantei um alimento para coral Um alimento ele dá para fora Às vezes ele dá uma babada Aí o que eu faço? Quando eu vejo que vai começar a babar, eu tiro o copo A espuma vai ficar transbordando A hora que parar, eu coloco de volta o copo É o que eu faço? Mas eu vejo que não tem jeito, que não para de jeito nenhum Eu te digo esquina Mas para mim nunca aconteceu Ele começa a babar, depois de umas duas, três horas ele volta ao normal Então é isso que acontece aqui no meu aquário A altura da minha água, do meu santo traseiro Deve ficar em torno de cinco centímetros Para seis centímetros mais ou menos A altura da água até o final do aquário aqui em cima Então é isso que eu faço Então tem duas regulagens nessa esquina A altura A gente tem os três parafusos Que você regula o pescoço E tem também, ó Fechar o ar e abrir o ar Se não me engano, fecha o ar em sentido horário E abre o ar em sentido anti-horário Se não me engano é isso Não tenho certeza Precisava conferir isso Que aí você fechando o ar Às vezes a microdola sobra E se abrindo o ar, a microdola baixa Ou ao contrário Também não me lembro agora Mas é mais ou menos isso Então essas seriam as duas Os dois modos de você Fazer a regulagem As microdolas Ficam mais ou menos nessa altura aqui Vai lá começar a subir no pescoço Lá de dentro E tirar a sujira Não sei se vocês conseguem ver aqui direitinho Ó Porque se a microdola estiver muito alta Vai começar a babar o skimmer Até eu preciso limpar esse skimmer aqui Esse copo Porque pode correr o risco de Alapabar E toda essa sujeira aqui Voltar para o sistema Então É uma coisa que não é legal De acontecer Então eu vou subir para o skimmer agora Antes de você ir para trabalhar Estou fazendo esse vídeo aqui hoje cedo Desculpa a qualidade de imagem aqui Vou apertar com a luz apagada Como vocês podem ver E é isso aí pessoal Então a regulagem desse skimmer Seria isso Beleza? Se por acaso Não estou conseguindo mesmo assim Está babando muito o skimmer Está transbordando Está no último estágio Aí vocês vão ter que fazer o seguinte Caso acontecer isso aqui no laboratório Também Eu vou ter que colar um vidro aqui Colar um vidro aqui E levantar Esse suporte para cima E encaixar E encaixar Entendeu? Se vocês conseguem entender Colocava um vidro E esse suporte Colocava em cima do vidro que eu colei Que aí o skimmer ficaria mais alto E as microbolhas abaixavam Então é isso aqui Caso isso permanecesse de ficar babando direto no meu skimmer Ainda tem que fazer isso Não teria outra solução Beleza? E você vai ter microbolha bastante Se por acaso o teu aquário tiver Uma carga orgânica Elevada Se teu aquário for novo Se não tem carga orgânica A tendência das microbolhas é ser baixa E não tirar muita sujeira não Demorar para tirar de uma sujeira Agora se tiver bastante sujeira Ele vai ficar tirando praticamente todo dia Uma quantidade de sujeira não é considerável Então é isso aí pessoal Eu não sei se eu consegui falar tudo Eu vou ver se depois mais pra frente Eu faço um vídeo Quando eu for limpar ele Eu vou tirar o skimmer Eu vou mostrar Onde é que fica o parafuso A altura que ele fica E é isso aí pessoal Cada skimmer Tem uma regulagem Esse skimmer seria esse E cada samp de aquário Também é de um jeito Meu samp é desse jeito aqui Eu vou dar uma pausa agora Eu vou mostrar como é que é o samp do meu outro aquário Só pra vocês terem uma ideia Como é que é diferente E aí pessoal Estou aqui no aquário da cozinha agora A propaganda aqui da loja que frequenta Quem sabe esse patrocina a gente O Andercy Brasil Uma loja que eu recomendo O marido dos corais eu pego lá Fica em São Caetano Já fazendo propaganda Já né Pra quem já viu O adesivo É uma loja que fica aqui em São Caetano Do lado do shopping São Caetano É um prédio empresarial A loja fica situada lá É só vocês entrarem no Instagram deles Vocês pegam o endereço direitinho Recomendo Tem muito Pra quem gosta de toche LPS Corais diferenciados É lá que você vai achar Quem mora aqui na região do Ipiranga Eu recomendo essa loja Pode ir que é sucesso Voltando ao assunto aqui pessoal Olha a altura que é minha água Enquanto o meu lá É 5 centímetros mais ou menos Da água até o final do vídeo Em cima Esse aqui eu posso falar que é uns 15 De 15 A 12 É mais que 10 É mais que 10 Então Se eu fosse pôr aquele skimmer aqui Eu nem sei se ia dar Porque é tão baixo o nível de água Aqui do Esse centro traseiro aqui foi muito mal feito É tão baixo esse nível de água Que até aqui eu tive que fazer uma adaptação Nesse skimmer Tive que fazer um suporte Porque senão eu não conseguia Colocar o skimmer aqui Aí aqui no caso Aqui eu tive que fazer o que? Levantar esse vidrinho aqui Tá vendo que tá ó O termostato ali ó A regulagem do termostato Eu tinha que colocar um vidro ali Né Levantar ele mais pra cima Tipo ó A queda de água Tinha que ser aqui mais ou menos Esse vidro aqui Tinha que ser aqui ó Porque aí eu levantava o skimmer Aí ficaria melhor Tá tirando a surdinha Eu até preciso dar uma Reguladinha aqui pra dar uma surdinha Minha quadra tá assim ó Como vocês podem ver ó Depois eu vou filmar detalhado Depois eu vou filmar detalhado Desse aquário Como é que tá ó Os peixes estão dormindo ainda Coloquei um color Coloquei um SPS aqui ó Um Charles Hollywood Coloquei ali E um Sun Coral Ali ó Do resto é sem novidade né Oreio de elefante O Shiguin Hair Mas voltando ao assunto Do skimmer Seria isso Então cada aquário É um aquário Cada sub É de um jeito Vou voltar lá de novo Lá pro aquário lá Tem um Red Sea O Red Star Fecha o skimmer Gostar da minha edição De filmagem Não faço edição né Que eu só dou pausa mesmo E E volto ao assunto De novo Então seria isso Pessoal Essa é a regulagem Desse skimmer Né Então Nesse caso É que eu faço Aqui no meu aquário Essa é a regulagem Aí no aquário De vocês Vocês tem que ver Se tem que abaixar Se tem que subir Só que vocês tem que Deixar as micro bolhas Aqui ó Então Suponhamos De novo Recapitulando Suponhamos que Você colocou o skimmer A micro bolha Tá aqui embaixo Não sobe de jeito nenhum Vocês vão ter que Abaixar o skimmer Vocês vão ter que fazer o que Esse suporte aqui Abaixar Suponhamos que tá muito alto Ao contrário Vocês vão ter que subir Aí Tem essa opção de regulagem Também que eu te mostrei Pra vocês Não sei pra vocês Que é Aumentar a entrada de ar Diminha a entrada de ar Mas Não influencia tanto assim não Nesse skimmer Eu acho O jeito mesmo É ficar levantando o copo Com o pescoço junto Beleza pessoal E é mais uma vez Cada aquário É um aquário Depende da carga orgânica Que tem no seu aquário Às vezes não tem nem muita carga orgânica No seu aquário Vai sair aquela água Também Né E às vezes A aquário da Né Vocês tem que ter muita carga orgânica Aí já tira aquele caldo preto O meu ainda não tá escurão Não sai aquele caldo preto preto Mas também não sai ralo Né Então Tô deixando assim O meu nitrato Tá mantendo baixo Fosfato Eu não tenho teste Mas acredito que também Não deve estar tão alto E é isso aí Desculpa Alguma coisa aí pessoal Qualidade de imagem Duração do vídeo Ficou até meio longa E é isso aí Qualquer coisa Mais pra frente Eu tento de novo Fazer mais um vídeo É Com ele fora do aquário Quando eu for limpar ele Mostra como é que é o skimmer Direitinho E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Curtam Compartilhem E Qualquer coisa pessoal Tem um canal Que eu acho que é Aqua É uma importadora que tem Aqua Pro Não lembro se é esse aí E lá tem O pessoal mostra detalhamente O skimmer Tamanho O que que vem no skimmer E lá tem detalhado A importadora que traz esse skimmer Eles mostram detalhado Como que é o skimmer Beleza Tem dois modelos Esse é o K70 Tem um K90 O K90 é um pouquinho mais robusto E é claro que é um pouquinho maior que o meu Até daria pra mim Pôr um K90 aqui Mas eu fiquei meio Cismado de não entrar aqui Mas pro jeito que entra sim Beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado Curtam Compartilhem E por hoje só Fui Tchau Tchau Tchau